Olá para você que acompanha as informações do Jornal, estou falando aqui direto de Florianópolis, capital de Santa Catarina, e eu estou aqui do lado do Aurélio Souza, ele que é presidente da empresa Usina Azul e também é conselheiro da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a DGD, uma das organizadoras aqui do evento. E eu falo direto do 14º Fórum GD Sul, que ele vai explicar para a gente as inovações que acontecem desde agora no setor GD, até porque esse ano tivemos aí vários fóruns e tem muita novidade aí para você que é integrador e que é investidor e quer saber o que está acontecendo aqui no 14º Fórum em Florianópolis. E Aurélio, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista com um jornal que é apoiador, que é investidor, está aqui praticamente em todos os fóruns, nós estamos presentes, fazendo essa cobertura especial, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Explica para a gente, nós tivemos um ano de pandemia, dois anos de pandemia, alguns fóruns foram de forma remota e agora estamos voltando com tudo. O que um investidor, integrador pode esperar? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Falando um pouco do Aurélio Souza, é uma empresa que existe desde a década de 90, começamos a trabalhar com sistemas rolados, geração distribuída na Amazônia, um sertão do Nordeste brasileiro e países da África também, levando energia para comunidades insoladas, que era quando a energia solar tinha a sua maior aplicação, na zona rural. Agora, com a geração distribuída, muito conectada à rede, o que mudou pelo Atacar, e mais recentemente, dois, dois, três anos, são os modelos de negócios, a inovação, mais em negócios que são possíveis de se envolver. Obviamente, além da tecnologia que foi ficando mais eficiente, mais integrada, mais interligada com a internet, e outras funcionalidades que a tecnologia foi permitindo, como armadilhamento de energia, sistema isolado. Temos agora várias empresas que estão investindo em aplicativo, que falam diretamente com o integrador. Como é que você vê esse avanço? A tendência global, mundial, de digitalização, é um dos deles do novo marco, digamos assim, de geração de energia no mundo, a conexão não só de energia, mas de dados também, a gestão dos ativos de forma remota, ligando o consumidor com o gerador, e essa é uma tendência que vai acontecer, assim, com a abertura do mercado, a gente chama mercado livre. Isso, mercado livre. Foi bastante falado sobre o mercado livre, que é uma nova tendência crescente que está acontecendo dentro da geração distribuída. É comum a gente procurar ir, né, para o mercado livre, e esse método está adentrando no mercado judeu. Com certeza, assim, a geração distribuída e o mercado livre hoje andam lado a lado, né? É a mesma tecnologia que é usada numa usina para botar no seu telhado, é a mesma tecnologia que é colocada numa usina para a geração centralizada, com milhões de dólares de investimentos. E o mercado livre é uma possibilidade de haver contratos bilaterais entre o gerador e o consumidor de energia, não nada diferente do que é uma pessoa instalar toda a própria energia no seu telhado, ou um comércio, ou tudo o que vai. Mas você está me perguntando de inovações. Hoje os investidores que são tecnologias que estão chegando aí com possibilidade de armazenamento de energia, de injeção ou não de energia na rede, de comunicação total com dados e com o celular, você tem o sistema de armazenamento de energia com bateria, também conversando com o sistema e com a rede, você tem módulos fotovoltaicos mais modernos chegando, que geram energia dos dois lados, antigamente, modos bifaciais recente essa aplicação, e você tem muitos outros detalhes, inovações em componentes, componentes preocupados com maior durabilidade, com risco de combate à possibilidade de incêndio. São coisas que estão chegando aí, e a norma está acompanhando isso também, e vice-versa, os componentes chegando para acompanhar a norma. Mas eu diria que para o investidor e para os integradores, o que está mudando mesmo é a possibilidade de fazer negócio em uma escala muito mais ampla. todo mundo tem interesse em gerar sua própria energia, e isso é uma tendência global. Então eu não vejo geração distribuída, geração solar, não só solar, com outras fontes, solar, biomassa, biogás, resíduos, microcentrales de elétrica, hidrogênio está vindo aí, passou um carro elétrico que é atrás da gente, o pessoal deve estar vendo aí no vídeo, o acoplamento da mobilidade elétrica com a geração distribuída, tudo está casado, então é uma explosão de inovação, de modelos de negócios e tecnologias chegando aí. Perfeito, Aurélio. E como é que você vê a importância desses eventos? Porque a gente sabe que é muito complicado às vezes, não sei como é que funciona, é para o integrador ter contato direto com o fornecedor, e esses eventos aproximam as pessoas. A gente percebe, a gente encontra CEOs, donos de empresas, vários investidores, aqui com muito contato, muito próximo, a gente tem uma conversa muito próxima, esses fóruns são importantes para isso, né? Importantíssimo, assim, a missão, né? Isso. O fórum é essa, ela vai em formação regionalizada, então tem um fórum a cada região, cada ano é escolhido uma capital de uma região, então, aqui no sul, esse ano está sendo aqui em Florianópolis, ano retrasado foi em Porto Alegre, sim. Por aí vai. É super importante porque nem sempre as pessoas conseguem se deslocar, viajar, ir para outros fóruns, então a gente leva o fórum às pessoas. Às pessoas. São fóruns que estão cada vez mais aumentando o número de participantes, gente cada vez mais jovem também chegando, gente interessada em aprender, e a ideia de quem já está há mais tempo no mercado, como eu e muitos outros estão aqui, é realmente passar o conhecimento para que o mercado se desenvolva. Essa, inclusive, é a função da Associação Brasileira de Relação Distribuída, a BGD, que é criar as condições para que esse mercado se desenvolva e cada um de nós possa gerar sua própria energia. É incrível, é um mercado que só tem a crescer. E o próximo fórum vai ser onde? O próximo fórum, acho que você me pegou, vai ser, ah, Espírito Santo, vai ter um agora, vai ter um outro em, em Pejuacuio Local, talvez você saiba. se não me engano, é a Esquim Campo Grande, no Brasil. é isso, Campo Grande, é isso aí. Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande, Exato. E aproveita o espaço, já faz um convite aí para a galera que é integrador, investidor, que quer participar. Isso aí, estaremos em breve em Campo Grande, você pode olhar na página lá do fórum regional de geração distribuída, vai ter lá as páginas em cada região, e se inscrevam, participem, então, é um fórum, também é místico, é híbrido, é online, também presencial, é uma oportunidade de conhecer gente, conhecer fornecedor, conhecer integrador, investidor, professores, todo mundo. Todo mundo. É o momento de estar nesse lugar para aprender e crescer. É isso, Aurélio, muito obrigado pela sua disposição para conversar com a gente, tá bom? E se você quiser saber mais como é que está aqui o fórum, é só acessar o site, www.forumgdsul.com.br e não se esqueça também de acessar a nossa página no Facebook do On Jornal, www.onjornal.com e nossa página, facebook.com.br e no Instagram, arroba On Jornal Oficial. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco, a gente volta com muito mais entrevistas e informações direto do 14º Fórum GD, direto de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Até mais. Até mais.